Circulando com Ronald Vilardo Ronald Vilardo do Brasil A dica cultural mais importante, referencial e influente do mundo em todos os tempos Mas todo mundo sabe, também é a gargalhada mais charmosa da história da comunicação mundial Ronald, bom dia, como vai você? Bom dia, André Aza, bom dia Natália, bom dia ouvinte da CBN Bom dia, Ronald Ronald, acho importante a gente começar aqui a coluna falando um pouco sobre o Zé Celso Especificamente sobre a tua experiência com a obra dele E especificamente ainda mais sobre o seu último contato com o trabalho do Zé Celso A gente está lamentando aí essa semana A gente ter perdido esse gigante do teatro brasileiro Do Zé Celso Martínez Corrêa E eu fiquei ontem pensando no último espetáculo que eu assisti do Zé Celso Que foi a montagem de O Rei da Vela Aqui na Cidade das Artes em 2018 E uma montagem de um texto do Oswald de Andrade Que todo mundo conhece Era uma montagem feita pelo Teatro Oficina depois de 50 anos A gente conhece tudo o que envolve o Rei da Vela Mas o que eu fiquei realmente muito impactado nesse último espetáculo É que apesar de o Zé Celso ser um veterano e conhecer tão bem o teatro O espetáculo era assustadoramente moderno A montagem era assustadoramente moderna Eles conseguiam brincar com vídeo Havia partes do espetáculo que eram realizados fora do palco por vídeo Eram projetados A gente sabe que eles têm uma... O Teatro Oficina explora bastante o público A experiência do público dentro dos espetáculos que eles apresentam Mas era tão moderno, era tão tecnológico Era tão contemporâneo que eu fiquei realmente muito impressionado Não impressionado, não exatamente surpreso A gente só espera que o Zé Celso seja isso que ele sempre foi E vai continuar sendo Eu acho que o legado aí do Teatro Oficina e do Zé Celso Vai ficar eternamente Eu só queria deixar registrada a minha pequena, modesta homenagem A esse gigante do Teatro Nacional Lembrando desse espetáculo mais... O último espetáculo que eu pude assistir com o Zé Celso no palco Que foi o Rei da Vela Ficam nossos aplausos eternos para esse gigante Mais do que justa essa homenagem, Ronald Vamos falar sobre estreia nos cinemas? É filme de terror? Então, eu queria dedicar essa nota à Bianca Santos Que está nos assistindo Porque acabou de estrear um filme que eu tenho certeza que a Bianca vai adorar O título já diz tudo É exatamente tudo que ela gosta Sobrenatural A Porta Vermelha É o quinto episódio aí dessa franquia O Sobrenatural Que tem o Patrick Wilson à frente do elenco Uma família ali Eles são atormentados ao longo de um grande tempo ali dessa família Os filhos são atormentados por esses... Visitados por esses seres espirituais, entre aspas E o Patrick Wilson dirige, ele não apenas estrela, não apenas encabeça o elenco de Sobrenatural A Porta Vermelha que acaba de estrear Como ele também dirige a primeira aventura do Patrick Wilson na direção dessa aventura Dessa nova aventura Sobrenatural Eles vão ter que retornar a essa tal Porta Vermelha aí Que é descrita como uma dimensão à parte Para enfrentar ali os medos deles Esses filmes de terror, no fim das contas, eles se resumem a isso Ao enfrentamento dos próprios medos internos que todos nós temos Mas para dar aquele gostinho A gente tem um trechinho aí do trailer Para o ouvinte da CBN entender Sobre o que é Sobrenatural a Porta Vermelha Não é a casa que é assombrada É o seu filho Tem alguma coisa lá com ele Tem alguma coisa errada com o papai? Eles voltaram! Ele está com o seu bebê Dalton! Ele está com o seu bebê Nossa família já passou por muita coisa unida Disse que quando eu tinha 10 anos Eu fiquei em coma Mas nem lembro de ter ficado doente Estamos prontos para esquecer Esquecer Desde então eu tenho sonhado com coisas muito estranhas E eu sempre me divirto muito Esse filme, ao contrário dos outros filmes de terror Que a gente tem visto aí recentemente Não aposta muito no susto Vai criando aquele clima Para te dar um susto Que os críticos descrevem como jumpscare Não tem muito Ele cria mais esse clima Ali ao fundo Para deixar você um pouco mais envolvido Com essa narrativa Quem curte o gênero terror Tem um programa certo Sobrenatural a Porta Vermelha Exclusivamente nos cinemas Esse é um programa que eu gostaria de fazer A visita à Ilha Fiscal Vai rolar Voltará a ser acessível E aí, Rona? É muito legal essa notícia, né, André Asa? Muito Antes de amanhã a Ilha Fiscal O castelinho, né, daquela ilha Como a gente se refere aqui no Rio de Janeiro Volta a abrir as portas Para a gente Para a população Para todo mundo que quiser visitar Aquele espaço histórico, né Ela volta amanhã E você tem que fazer a reserva lá Pelos ingressos Pelo site da RioTour Que é ariotour.rio Além da Ilha Fiscal Da visita ali Que a gente tem Evidentemente Coordenada ali pela Marinha A gente também tem a visita Vai abrir também Reabrir, né A visita A galeota Dom João VI Que deixa a gente Sempre assustado, né Como aquele barquinho Atravessava você Anos, pelo amor de Deus Mas atravessava E é um outro Um outro pedaço Da história Que fica Bem legal De a gente conhecer E a gente se aproximar mais Da nossa própria história Então a Ilha Fiscal Reaberta para visitação Do público A partir de amanhã Reserve o seu ingresso Lá em RioTour.rio Bom, tem dica também De peça, né Ronald O pior de todos nós Com a Maite Proença, né É, esse personagem pop Pop star total Maite Proença Vai ao palco do Teatro Das Artes Estreia amanhã Aqui no Rio de Janeiro O pior de todos nós E é um monólogo Em que a Maite Proença Conta um pouco Da sua vida E a gente quer saber Muito da vida Da Maite Proença Porque são muitas Histórias para contar Como eu falei Ela é uma atriz Que é também Um grande personagem Na nossa cultura Especialmente Da cultura da televisão Eu perguntei Para a Maite Proença Como o público Tem recebido Essa proximidade Com ela E as histórias Que ela tem contado Nesse monólogo O pior de todos nós E foi isso Que a Maite me respondeu O público recebe bem Porque ele vê Uma verdade ali A verdade de uma pessoa Que a essa altura Da vida Consegue olhar Para as próprias Histórias E ver O que elas De fato Contém Quando a gente Tem 20 anos 30 anos A gente justifica Todos os nossos equívocos Todas as nossas Vergonhas As nossas Vulnerabilidades Tudo que a gente sabe Lá no íntimo Escondido Das sete chaves Que aquilo Não faz bem Para a gente Nem para ninguém Nem para o mundo Mas a gente vai Justificando Para empurrando Com a barriga E aí vai chegando Uma hora Que você Consegue olhar Aquilo de frente É um pedacinho Do que a gente Vai ouvir Lá no Teatro Das artes Aos sábados E domingos Apenas Aos sábados Às 20h30 Aos domingos Às 18h O pior de todos nós Então A partir de amanhã Lá no Shopping da Gávea A Maitê Que também é Um texto Muito interessante Uma boa Escritura Eu editei Dois livros Da Maitê Um dos quais Um romance É uma voz Muito interessante A Maitê É um texto Muito próprio A gente estava Comentando aqui Ronald Que se a gente Não soubesse Estar tratando Da Maitê Proença A gente reconheceria ela A Laís falou A gente saberia Que aí é só pela voz Não precisa nem É uma voz Com a qual Nós nos acostumamos Faz parte mesmo Da nossa Da nossa experiência Audiovisual E no rádio Especialmente O áudio mesmo Muito legal Ronald Vilar Tem um show aqui Ronald Bacana amanhã Show bem legal Esse show Começou a ser feito Pouco mais de um ano Atrás E agora ele ganhou Uma importância ainda maior E eu acho Que a gente vai ouvir agora Numa voz diferente Uma música Que eu tenho certeza Que o ouvinte da CBN Vai reconhecer A gente já sabe Que a gente está ouvindo A Fernanda Abreu Nossa co-host Do CBN Rio Ela está cantando aí Ovelha Negra Acompanhada pelo Beto Lee Para uma banda Que está fazendo uma turnê Em homenagem A Rita Lee Que nós acabamos de perder O Beto Lee Está à frente Desse projeto Esteve à frente Desse projeto Desde o ano passado E agora ele ganhou Ainda mais importância E merece a nossa atenção Amanhã Esse show acontece É uma homenagem A Rita Lee Acontece no palco Do Qualy Stage Amanhã Às 21h30 A Fernanda Abreu É a vocalista convidada Como a gente Ouviu aí Mas a banda toda Que se apresenta Com o Beto Lee Todos os músicos Já se apresentaram Com a Rita Lee Todos eles Então a gente fala Do Lee Marcucci Da Débora Reis Que é a backing vocal Que é espetacular O Danilo Santana O Edu Salvini E Rogério Salmeron Especialmente O Rogério Salmeron Ele inclusive Participou de gravações Da Rita Lee Então todo esse espetáculo É uma grande homenagem Não é fortuito Não é gratuito Todo mundo ali Tem algo a ver Com a Rita Lee E à frente disso tudo O Beto Lee Aí trabalhando também A perda da própria mãe Exorcizando isso tudo Também no palco A partir de amanhã A partir de amanhã não Somente amanhã No palco do Qualy Stage Uma homenagem A Rita Lee Com o Beto Lee E Fernanda Abreu E amanhã aqui no CBN Rio Com a Raíssa Cerdeira Ela vai conversar Tem uma entrevista marcada Com o Beto Lee Para falar justamente Sobre esse show de amanhã Maravilhoso Estarei ouvindo Está tudo em casa então Beto Lee falará com a Raíssa E a Fernanda Abreu Nossa apresentadora Já fez Está todo mundo em casa Já apresentou este programa Muito identificada com o dinheiro Muito legal Ronald Villardo Você Ronald Acho que já te falei isso Mas você é excelente Ai meu Deus do céu Você que é muito gentil André Você que é muito gentil Beijo Bom fim de semana Para todos nós Até segunda-feira Beijo Ronald Até segunda Vamos com a Raíssa A Fernanda Abreu Com a Vila Negra da Família Nesse clínio A gente vai fechando Essa semana Aqui no CBN Rio Uma semana Muito obrigada